Música Caixa Econômica Federal não tem responsabilidade solidária em revisão de benefício de previdência privada complementar. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A criação de uma entidade fechada de previdência complementar está ligada à motivação do patrocinador em oferecer aos seus empregados ou associados planos de benefícios de natureza previdenciária. Essas entidades oferecem planos ajustados em comum acordo, mas em alguns casos os favorecidos buscam a justiça para pedir a revisão dos valores. Foi o que fez uma funcionária aposentada da Caixa Econômica Federal que buscou a revisão do valor do benefício da previdência complementar. Ela defendeu o direito ao reajuste do valor em função da complementação do salário pelo cargo de confiança assumido. No processo, a Caixa argumentou ser apenas a patrocinadora da Fundação dos Economiários Federais, FUNCEF, e por isso não teria responsabilidade pelo pagamento de benefícios da previdência complementar, que foi confirmado pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. A FUNCEF recorreu ao STJ, onde alegou que a Caixa deveria responder solidariamente pelo reajuste do benefício. O caso foi analisado pela segunda sessão do tribunal. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as duas entidades possuem vínculos contratuais autônomos que não se comunicam. O relator explicou ainda que como as entidades de previdência privada têm personalidade jurídica e patrimônios próprios, não cabe a formação de lites consórcio passivo, como pretendia FUNCEF. Desta forma, a segunda sessão do STJ afirmou o entendimento de que, em ações que envolvem a revisão de benefício de previdência privada complementar, o patrocinador não deve ser acionado para responder solidariamente com a entidade fechada.